Eu conversei com o presidente e o Maluf entenderam muito bem, por isso que eu estou aqui explicando, por isso que voltei. Se não tivesse sido esse ato de problemas pessoais, eu com certeza não estaria aqui. Então, acho que foi resolvido, como eu falei, os torcedores entendem. É claro que ficaram um pouco chateados pelo fato de não ter dado satisfação, mas como eu falei, são torcedores que não vão apagar o que eu fiz dentro do clube, por um ato. Os companheiros me deram apoio também, que foi fundamental, todo mundo entendeu, acho que isso é bacana. Eu precisava de ajuda no momento e eles foram muito grato por isso. Então, eu acho que agora é realmente concentrar, me dedicar ao trabalho para voltar a ajudar o Atlético. Realmente foram problemas pessoais mesmo, não contra o Atlético, nem contra o torcedor. Então, é que realmente continua me confiando em mim, que ainda tem alguns jogos pelo brasileiro, tem a semifinal da Copa do Brasil, tenho certeza que se eu for jogar, vou dar o meu melhor e voltar a fazer gols. Pois é, João. Provavelmente os pessoais não foram contra o Atlético, nem contra o torcedor, foram contra você mesmo, né? Mas, além do perdão do presidente, tem a chance do treinador. Fala, Levi. Passou a lembra, vamos dar um choque. De repente, depois de uma ausência desse lento, eu não jogo, quer dizer... Mas a avaliação que eu fiz é que essa situação seria muito... Fisicamente, ele não está preparado. Ele ficou parado praticamente duas semanas. E aí, eu passar a responsabilidade para o Jô, num jogo desse, eu acho que não é o caso. Eu pensei assim, então é melhor deixá-lo, pelo menos, se preparar para que ele possa suportar a pressão que ele vai ter. Porque a pressão que ele vai ter vai ser aquela que ele tinha antes da Copa, durante a Copa. Ele vai ter que resolver outro problema ofensivo. Então, eu quero que ele se prepare bem antes de utilizá-lo. Fala, cara. Eu descobri qual que é a estratégia, era a estratégia do Levi. Ele pôr o Jô, que até o beck do esporte ia assustar. Falaram, pô, escalaram o Jô, depois de tudo que ele fez. Ele apareceu. Mas, em relação ao Jô, que eu tinha para te dizer, Jô, eu falei semana passada aqui, a desculpa que a gente quer é bola na rede. É gol. É o que a gente quer. E não só eu quero. Pede uma coisa mais fácil, você pediu. Não, o cara tem 22 jogos aqui no marco, mas não só eu, a massa toda e o Coronel Andrade do Renascença, que faz 86 anos atleticando os quatro costados. Um abraço, Coronel. Saudações ao vileiro.